Fala galera que assiste meu canal, tudo bem com vocês? Meu nome é Maria Clara Martinez Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo E o vídeo de hoje é um vídeo de slime Uma coisa que eu tanto amo E que eu tenho certeza que vocês vão adorar a esse vídeo também Porque eu vou fazer uma slime com Elmers Gente, minha madrinha me deu um monte de tubinhos de cola branca da Elmers E eu tenho muita dó de gastar Mas como vocês sempre me pedem pra fazer vídeo Fazendo slime com cola Elmers Eu vim aqui gastar mais um tubinho galera Eu tô com muita dó Mas é por vocês isso daí Então gente, eu vou gastar uma cola Elmers Então já deixa o like aqui nesse vídeo Já se inscreve no canal Já deixe seu comentário Comenta que tipo de vídeo você quer Pra esse janeiro todo dia Eu preciso muito da ajuda de vocês Pra eu saber que tipo de vídeo vocês querem que eu grave Pra esse janeiro todo dia Que tá sendo incrível Eu acho que vocês estão gostando muito do meu canal Tá sendo muito movimentado Muito obrigada a todos vocês galera Então vamos começar Então gente Eu tenho essas miçangas aqui ó Essas teijolas Só que aí eu tenho essas miçangas E eu nunca usei essas miçangas e vim testar com vocês Então eu vou colocar toda essa miçanga Então a slime vai ficar tipo muito crunch Entendeu? Ela vai ficar tipo literalmente muito crunch Aí esse glitter aqui É um pouco mais áspero Então vai deixar ela mais crunch ainda Como é slime com cola Elmers Eu vou pôr bem pouquinho de espuma Mas eu vou pôr um pouco Eu vou pôr essa tinta azul Bem clarinha E o ativador Então vamos começar Ó gente Eu não sei se vocês entenderam muito Como que eu vou fazer esse slime Mas ok Gente é uma slime com Elmers Por isso que no título do vídeo Tá se usando com Elmers Gente olha isso É muito diferente a cola Elmers Gente É as vezes a pessoa acha que não tem diferença A cola Elmers da cola normal Mas gente a cola Elmers é a melhor cola do mundo Pra fazer slime E tipo assim Sério Eu sempre reparo diferença quando eu faço slime com Elmers Tem muita diferença da cola que eu uso Prit Meu Deus Todo mundo fala que Prit É muito boa E tal E que Elmers deve ser igual a Prit Gente Elmers não é igual a Prit Sério E já me segue lá no Instagram Que eu vou gravar vídeos Vídeozinhos lá pro Stories Mexendo nessa slime com Elmers E sempre quando eu posto de novo aqui Eu aviso lá no meu Insta Então me segue lá Tá aparecendo aí na tela Maria Underline Clara Martinez Usei já o tubinho Agora vou colocar a espuma Essa daqui é a espuma em gel Vou pôr bem pouquinho Porque senão vai estragar Nem a slime com Elmers Olha o tantinho que eu coloquei gente E é bom que já vai ficar meio azulzinho Vou pôr mais um pouquinho galera Até ficar com uma consistência sabe De espuma Olha aí Olha como ficou A cola Elmers ela é bem grossinha sabe É muito boa a consistência Agora eu vou pôr a tinta Coloquei só um pouquinho Porque eu quero um azul bem 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 clarinho E essa tinta Você coloca um pouquinho Ela já pigmenta bem Assim ó Olha que lindo que ficou Ficou um tom pastel É isto que eu quero galera E gente Se você quiser deixar Essa slime Elmers Glossy Sério Você não precisa Colocar tipo muita coisa Se você fazer Essa receita que eu tô fazendo Só que com menos espuma Ou sem espuma Gente A slime Elmers Fica muito 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 glossy Minha amiga Fabiana Beijo Fabio Tô morrendo de saudades Ela Vem aqui em casa Ela ficou apaixonada Na Elmers que eu fiz Que eu não coloquei nada Pra deixar ela glossy Ela ficou muito glossy Aí vou pôr o glitter Eu peguei glitter rosa Pra combinar com as miçangas Ó Esse glitter Como eu disse Ele é mais áspero Sabe Olha como ele ficou lindo Eu adorei essa cor de verdade E Eu não sei Se eu deixo pra colocar As miçangas agora Ou no final Acho que eu vou pôr agora Ó Coloquei esses dois Berloques Vamos dizer Parece berloque Colocar a lantejola E vou pôr agora Esse daqui Ó E vou pôr uma bolinha dourada Também Ó Como ficou Eu vou pôr mais miçangas Tá galera Mas ok Eu vou mexendo E vou vendo Gente Tô colocando muita miçanga Sério Olha isso Meu Deus Tô com muita vontade de mexer Gente Parece que tá ficando Tipo Muito Crunch Olha isso Só de eu mexer Já dá pra ver Que ela tá ficando Consistente Vai dar barulho Muito satisfatório Com ela Coloquei ativador Aqui Elmers precisa de pouco ativador Essa é uma outra coisa Boa Dessa cola Que não gosta muito De ativador Pra quem aí Tá sem ativador Em casa Só tem um pouquinho Elmers Salva sua vida Gente Gente Esse foi o resultado A Slime Farmers Tá muito boa Tá fazendo tipo Muito bubblegum Bubble puffs Na verdade Eu falei errado Bubble puffs Tá fazendo muita bolha Olha isso Só de eu mexer ela Só de eu fazer assim Só de eu puxar pra cá Já foi um monte de bolha Aqui Tá muito gostosa Eu adorei o resultado Eu gosto de deixar ela Mais molinha Vou deixar ela Assim mais molinha Mas gente Sério Tem muita miçanga Ela ficou muito boa Com miçanga Olha isso Tô colocando muito miçanga Gente Olha isso Ai meu Deus É miçanga Que você quer Arroba Quando eu estico Olha isso Muito boa Minha slime Com miçangas E Elmers Eu adorei E galera Foi esse vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Eu adorei o resultado Da minha miçanga Olha isso É com cola Elmers E se você Quer ver essa slime Mais vezes É só você me seguir Lá no meu Instagram Que com certeza Eu vou postar vídeo Nos stories Mexendo com ela Porque ela ficou muito boa E é com Elmers Né galera Olha isso Tô apaixonada E foi esse vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deem seu like Se inscrevam aqui embaixo No canal Deem seu comentário Compartilhe com todos os seus amigos Beijo E até Ai E até o próximo vídeo E galera Vou interromper esse vídeo aqui Falar que tá rolando sorteio Lá no meu Instagram E se você quer saber as regras É só você entrar aqui no meu canal Que vai ter Eu explicando tudo certinho E são duas colas Elmers Isso aí mesmo Gente É uma branca E uma glitter Isso gente Tá muito lindo O sorteio Porque essas colas São lindas e maravilhosas E são as melhores Pra fazer slime Então tenho certeza Que vocês vão amar participar Desse sorteio E quanto mais comentar Mais chance Tem de ganhar Então é isso galera Beijo Se inscreva no canal Tchau.